A campanha lançada pelo governador Wilson Lima para incentivar a vacinação e que marca o retorno do público aos jogos na Arena da Amazônia, sorteou 3 mil ingressos disponibilizados pela CBF, organizadora do evento, para assistir ao jogo entre Brasil e Uruguai, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Foi premiada, estava passando o jornal, me inscrevi na hora. Muito obrigada, a gente agradece o governo também que deu essa oportunidade e eu estou de sorte nesse dia. Para o gestor de restaurantes, Janédson Pereira, um gol marcado antes do início da partida foi o cumprimento dos protocolos de segurança. Foi tudo muito prático lá na entrada, apresentei minha carteira na vacinação, meu ingresso e tudo muito tranquilo. 300 bilhetes que não foram resgatados pelos vencedores foram repassados ao Emoan e entregue às primeiras 300 pessoas que se apresentaram para doar sangue. Outros 700 ingressos não retirados pelos ganhadores foram repassados para 14 emissores de TV e de rádio para sorteio. Poderiam participar pessoas com esquema vacinal completo até 29 de setembro. Outros 700 ingressos não retirados pelos ganhadores foram repassados pelos ganhadores foram repassados pelos ganhadores. Outros 700 ingressos não retirados pelos ganhadores foram repassados pelos ganhadores foram repassados pelos ganhadores.